Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo assim com dicas de looks Eu amo gravar esse tipo de vídeo, espero que vocês gostem também Eu tô sempre recebendo comentários pedindo Ai Jana, dá algumas ideias de look Como montar looks diferentes com uma peça Então eu resolvi transformar alguns looks básicos Alguns looks simples em looks mais incríveis Assim com composições diferentes Pra abrir um pouco a cabecinha de vocês Pra fazer combinações legais Que ficam bonitas, estilosas, modernas Eu espero muito que vocês gostem Se vocês gostarem desse vídeo Eu posso trazer mais dicas assim de looks Pra usar em determinadas ocasiões É bem legal, né? Eu adoro esse tipo de assunto E assim, lembrando que cada pessoa tem o seu estilo Tem o seu jeitinho que se gosta, né? De se vestir Então nesse vídeo tem algumas dicas Mas eu quero que você adapte para o seu estilo Para o seu gosto, sabe? Não que isso que eu tô falando seja uma regra Que você tenha que se vestir assim São só algumas dicas mesmo Pra quem tá indecisa Pra quem fica muito na dúvida Na hora de escolher um look, tá? Espero que vocês gostem Não esqueça do gostei Clica muito, muito, muito no gostei Tá? Tô te esperando no Instagram também Por lá que eu tô sempre batendo papo com vocês E agora sim vamos pro vídeo Então vamos deixar esse look mais interessante Ele tá muito básico, né? Só uma blusinha, uma calça jeans A primeira coisa que a gente vai fazer É dar um nozinho na parte de trás dessa blusa Eu vou pegar um elástico desses de cabelo Vou dar um nozinho e já vai dar um toque super especial Já vai deixá-la mais justinha Depois eu vou adicionar uma jaqueta jeans Só que essa jaqueta, ela é maiorzinha, sabe? Tá super em alta Essas jaquetas maiores E fica mega estiloso Nos pés coloquei um all-star branco Fica super lindo e bem descolado Além de confortável, é claro E aí eu peguei e joguei todo o meu cabelo pra frente E fiz um coque bem alto Deixei uns fiozinhos na frente Só pra dar um toque especial, né? Com esse batom escuro Fica cheio de charme E aí pra deixar o look ainda mais cool Eu coloquei essa bolsa holográfica Olha só que incrível, gente Eu amo looks assim Que ele é básico, né? Só tem branco e jeans Mas a gente conseguiu deixar ele incrível E mega estiloso Então aproveitem as dicas Para incrementar aí os looks de vocês Segundo look, calça preta T-shirt preta O que será que a gente pode fazer, né? Dessa vez eu dei um nozinho na frente da blusa Se você não consegue dar nozinho com a própria blusa Se ela for muito curtinha Você pode usar esses elásticos, ó De cabelo Super ajuda E fica bem discreto E dá um ar mega estiloso Aí depois novamente Eu coloquei uma jaqueta jeans Essa jaqueta é mais curtinha Tem um pelinho ali na gola Que eu adoro E você pode vestir Colocar só apenas por cima dos ombros Também que fica lindo E nos pés o quê? Coturno Coturno de salto tratorado Com cadarço Cheio de estilo E aí, ó Com poucas peças Você tornou o seu look Mega estiloso O que vocês acharam? Agora vamos tirar a jaqueta jeans E colocar algo mais chique Um casacão assim neutro Pode ser um sobretudo Algum casaco mais longo E olha só que charme que fica E aí você coloca uma bolsa preta Pra ele ficar ainda mais lindo E tá pronto, olha só Com uma peça e um acessório A gente mudou completamente o look E ficou muito lindo, né? Pro próximo look Eu só mudei a t-shirt Eu coloquei uma t-shirt bordô Com um brilho na frente E aí eu peguei aquela jaqueta jeans grandona E amarrei na cintura Olha só que lindo Eu amo fazer isso Amarrar essas jaquetas grandonas na cintura Fica mega estiloso E com uma outra blusinha Você já compõe um look totalmente diferente E com muito estilo, não é mesmo? O próximo look já é bem diferente Eu coloquei uma calça jeans branca E uma camisa jeans O que será que podemos fazer nesse look? Eu peguei um suéter E coloquei por cima da camisa jeans E olha só que lindo que ficou Como o look já tá todo clarinho E o suéter é rosa Ficou super meigo Nos pés coloquei um tênisinho prata Que eu achei que tinha tudo a ver Esse tênis ele tem um recorte vazado Que fica mega estiloso também E tá pronto um look super diferente Que você pode usar tanto pra passear Quanto pra trabalhar linda e estilosa E um vestidinho básico O que podemos fazer pra deixar ele ainda mais lindo? Vamos começar com uma bota over the knee Olha só quanto glamour Foi adicionado ao look só com uma bota acima dos joelhos É lindo demais, né? E normalmente esses vestidos bem coladinhos Eles marcam um pouco a bunda ou a barriga E a gente fica incomodado Então o segredo é colocar uma jaqueta jeans amarrada na cintura Resolve o seu problema E ainda deixa o seu look ainda mais estiloso Fica lindo demais Eu fiz essa composição com um vestido cinza também Só que de manga comprida E vocês adoraram lá no Instagram Então pode se jogar E agora pro inverno Essas botas over the knee São super charmosas E agora nesse look com crop de shorts O que será que a gente pode fazer, hein? Bom, eu coloquei um tênis branco Porque desde que essa moda do tênis branco pegou Eu não largo mais Eu amo demais E aí por cima eu coloquei uma jaqueta Bem grandona, assim, estilo moletom Só pra deixar o look bem descolado mesmo Claro que você poderia colocar um outro tipo de jaqueta Mas essa jaqueta bem grandona Deixa o look muito estiloso Eu amo looks assim E agora pro inverno Essas jaquetas maiores fazem toda a diferença Porque além de estiloso a gente fica mais quentinho, né? E aí gente, gostaram do vídeo? Não esqueça de me contar aqui embaixo O que vocês acharam desse estilo diferente de vídeo Me conte também qual foi o look que você mais gostou Que você mais se identificou Eu vou amar saber, tá bom? E eu vou ficando por aqui Mas amanhã tem vídeo E eu tô te esperando, tá bom? Um beijão enorme E até amanhã Tchau 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 Tchau